Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Apareceu a sumida e pra mostrar compras do mês de julho, gente Como eu disse pra vocês, eu não vou ficar gravando por gravar as mesmas coisas Porque fica até enjoativo, então eu deixo passar esse período de pandemia E o que tiver, se eu te fazer alguma coisa diferente eu gravo, tá bom? Bom gente, eu vou mostrar pra vocês as nossas compras do mês, tá tudo separadinho aqui já Eu fiz ontem à noite, aí eu não gravei nada lá pra vocês porque é aniversário do supermercado E tava cheio, muito cheio, a gente quis fazer rápido logo pra gente ir embora E aí a gente fez, aí eu não gravei nada pra vocês, aí eu cheguei super cansada E aí eu falei assim, quer saber, eu vou guardar as coisas de geladeira na geladeira Amanhã eu pego e mostro pras meninas Então é isso, espero muito que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir as nossas compras do mês de julho de 2020 Vamos aqui para a visão geral, ó Eu ganhei essa mesinha aqui da minha sogra pra eu poder fotografar os produtos da loja Aí eu trouxe pra cá aqui agora pra mostrar pra vocês as nossas compras Porque aí deu pra colocar tudo junto assim, ó Aqui ficou os frios Ó, carne Então vamos começar então, gente Eu comprei 1kg de farinha de trigo dessa aqui da UTI Eu gosto bastante dela, não tem nada aqui que ela não é não, sempre compra E 5kg de açúcar Tem metade aqui ainda, mas eu já comprei Porque como tava na promoção Tem muita coisa aqui que não precisava, mas tava na promoção, aproveitei e comprei Comprei 2, é... É... Extratos de tomate da Quero Tava 99 centavos cada um Poderia ter trazido mais? Poderia, mas eu não tô consumindo tanto mais Então, preferi trazer só o que eu tô consumindo, né? Compramos 3 negocinhos desse aqui de pó de café Porque levando 3 sai mais barato, né? E aí meu marido tava pegando 2 Ele falou assim, não, pega 3 que a gente já paga mais barato, né? Um centavinho, mas a gente paga mais barato Mas a gente consome muito café aqui em casa Então a gente gasta muito esse negócio É... Trouxemos esse tinto... Esse tinto, esse vinho aqui, tinto suave Gente, é... Eu amo vinho Principalmente tomar aquela taça Quando você tá super estressada, cansada Então tomar aquela taça pra você poder relaxar Eu amo Tava 6 e pouquinho Nunca tomei esse daqui Comprei pra experimentar mesmo Pra me tomar no sábado Depois do meu trabalho, super cansada Trouxemos um azeite de oliva da Galo 4 litros de leite A gente comprava antes 6, vocês lembram? Só que a gente tava consumindo bem pouco E tava chegando até a vencer E aí eu falei assim Não, quer saber, vamos trazer menos Aí agora a gente tá trazendo 4 por mês E tá dando super certo Trouxemos um guarapão Porque tava na promoção Tava 3 e pouquinho É... Dois óleos e dois sucos Um de uva e um de laranja, tá? Eu amo essa marca aqui, gente E o meu é bem gostoso Principalmente o de uva É... Trouxemos um pacote de lasanha Porque aqui em casa tava sem Trouxemos 3 leites condensados Esse aqui, gente Olha aqui, pequenininho Eu nunca tinha visto na vida Só de creme de leite, né? Aí a gente trouxe esse aqui Ele tem 270 gramas E ele é semi-desnatado A gente trouxe dele E 4 cremes de leite, tá? Trouxe fermento em pó Da dona Benta Tava até com preço bom 1 mistura para bolo de chocolate Aí aqui a gente trouxe pouquíssimos É... Biscoitos Trouxemos um negresco 2 wafer E um desse aqui, marinha Que a gente gosta bastante Ketchup da Heinz Aqui tem bisco... É... Salgadinho E 3 cocidas Aí eu trouxe 2 quilos de arroz Da Camil 1 feijão Carrijo 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 Não sei como é que isso pronuncia E farofa de mandioca É um sabor bacon Que eu gosto bastante dessa Aí compramos também 2 coisas de chocolate Que a gente sempre compra Vocês sabem E aí eu fiz verdura lá também Tá, gente? Aí lá eu comprei Cenoura Mandioca Ou aipim É... Pimentão Tomate Alho Que tá um preço absurdo Pepino 2 mangas É... Cebola Banana prata Mexerica Ou tangerina Não sei como é que se pronuncia No listado de vocês Repolho Tava novinho E laranja Aí Alface E espinafre, tá? Morango Que eu sou apaixonada E uva Aí a gente trouxe isso aqui Eu não trouxe batata Porque aqui em casa Ainda tem do mês passado Então eu não comprei De frios Aqui Carne É... Eu comprei Esse mini tique aqui, ó Que é esse tique de frango, né? Pequenininho Trouxe batata congelada Aqui em casa Ainda tem metade Só que Tava na promoção E todos os meses Agora tá muito caro Então aproveitei Não vou levar Que não vai vencer mesmo Eu comprei dois iogurtes Desse aqui da Vigor, né? Da None Da Vigor Esse é de frutas vermelhas Esse é o tradicional E meu marido pegou Esse aqui, chandelle Trouxemos o requeijão Tava R$2,99 Bacon Linguiça Calabresa Moussarela Esse potão aqui de margarina É... Franga Passarinho Mortadela aqui embaixo Filé de tilápia Que tava na promoção Filé mignon suíno temperado E alcatra suíno temperado Tá? Aqui meu marido pegou Um contrafilé É... Meu marido pegou Um contrafilé Pra gente poder assar No final de semana Pra nós dois Daqui à noite Talvez eu grave pra vocês Tá? É... Aí... É... Ele trouxe um chão O preço disso Meu Deus Não deu nem um quilo Deu R$26,00 Filé de peito Deu R$11,07 Chão de dentro É... Pra bife R$31,00 E carne moída R$25,83 E ali também tem um... Carvão Aí de... Produtos de limpeza A gente comprou só Esse sabão líquido aqui Eu não tava precisando Mas tava na promoção Então eu trouxe Trouxe escova de dente E... Gilete pra mim Então foram isso As nossas compras Do mês de julho Gente, ó Carne tá absurdamente Muito caro, gente Muito caro mesmo Aí eu vou mostrar pra vocês O nosso valor Ficou aqui com as duas notinhas Tanto do açougue Quanto da do supermercado No supermercado Deu 68 itens E ficou no valor De R$408,11 Na verdade Teve um desconto De R$1,70 Aí foi pra R$406,41 Deixa eu ver Se vocês vão conseguir Enxergar aí, ó Lá embaixo E no sacolão Não No açougue A gente comprou As carnes de boi, tá? Porque lá no supermercado Tava bonito, não Aí ficou É... Deixa eu ver aqui R$102,5 Ó R$102,5 lá Gente, é muito caro a carne Meu Deus do céu E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Gente, do nosso vídeo de hoje Eu vou deixar o total dos dois É... Das duas notinhas aqui embaixo Pra vocês E é isso Foi um pouco rápido Mas eu mostrei tudo pra vocês, tá? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau